Falta, falsa palavra favorita. O que você nunca seria? É uma pessoa ingráfica. Não. Não há uma pessoa ingráfica. Pau de um conselheiro, folha do sol e lega novamente. O exemplo que me expedia. E são os cegafes? Duas pessoas brigando. Quem mais o influenciou? O padre e o irmão. O meu irmão. Pessoas arrogantes e prepotentes merecem o quê? Amor. Você gosta de ouvir pessoas que não sabem ouvir? Não gosto, pois a vida é diálogo. De quem você tem medo? De aprender a Deus no irmão. O que você vive no jogo da criação? A beleza espalhada na barra do seio. O que existe de melhor no seu lado escuro? Estar no dia a vista e no seu coração. O imaginário o amor agora? Não. Como você convive com seus sonhos? Como uma alma apaixonada. Não. Qual a pior verdade? Toda a verdade é boa. O que você acha do dinheiro? A série que estivesse na mão de cana. O que nunca deveria faltar? O amor para o amor. Quando você encontra até dez? Quando alguém humilha o meu irmão. O que anda, sogrado, por aí? Falta de responsabilidade de assumir a própria criação. O que a boca diz quando a alma grita? Silêncio. Qual o mal desde o início do século? Falta de responsabilidade e falta de Deus. Em que situação você diz o mal a pé? Ainda. Quem você não iria para o céu e para o pé? Ninguém. Se chegasse ao céu, qual seria a sua primeira palavra? A contribuição é minha. E se chegar para o pé? Não existiria essa hipótese na minha vida. Dona Carlos, você poderia falar alguma coisa para nós? A Belice é muito boa. Vou curvar ela para os pais. Então eu gosto da Belice porque vai dar certo demais. Se você ver que está Belice, vou chegar um conselho. Ela só tem cara fria para quem dela ter visto. Obrigada. Obrigada. Obrigada.